Boa noite, estamos começando mais um programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio Rockette Pinto 94FM, a rádio do Rio de Janeiro. A gente está hoje com o Evaldo, mais conhecido como Nino, que é o parceiro da antiga e que participa de vários movimentos da Baixada Fluminense. Ele é organizador de uma festa rock dos anos 80, participa também desde sempre dos encontros de rock progressivo que começaram, acho, mais de 30 anos atrás, aqui na região, lembrando de estar fazendo uma externa e também hoje participa das confrarias de serviço artesanal que estão sendo organizados na Baixada. Boa noite Nino, fala aí, desde quando existe essa festa dos anos 80, como é que surgiu a ideia? Boa noite, essa festa surgiu por volta de 2005, eu e minha espunhada, a gente resolveu fazer um salão que cabia mais ou menos 120 pessoas, pela demanda das pessoas pedindo, faltava muitos ambientes, assim, nos anos 80, música e tal. Foi uma das primeiras festas, na verdade, antes daquela onda do Rio de Janeiro, só para se localizar para a galera que não é, a gente é de Novo Iguaçu, da Baixada Fluminense, Bairro Cacuia, próximo a Alcha, próximo a Dutra, para quem não conhece a região, a gente está nesse local aqui. Exato, exato. Aí fizemos a primeira festa, as pessoas pedindo, né, o ambiente para construir um ano de 80 e tal, a gente fez em 2005, deu mais ou menos 120 pessoas, fiz 150, muito lotado, fizemos a segunda no mesmo lugar e no ano seguinte eu procurei um outro local com mais espaço, que é o Espaço Fama e Encomendador Soares, em Morra Gura. Aí lá, assim, já pude vender, tipo, colocar 500 pessoas lá dentro, 600, ia ter dessa maneira, dois encontros por ano, às vezes um só no ano, como é o caso desse ano, farei um só, 10 de novembro, mas geralmente são dois por ano. Como é que era o formato dessas festas? Porque a gente sabe que depois houve um boom de festas que remetiam, né, à música, à cultura pop dos anos 80, mas eu me recordo que foi uma das primeiras, inclusive eu fiz o cartaz, que eu tenho guardado até hoje, da primeira festa, uma plaquinha dos anos 80, com uma folha de caderno embaixo, e eu tenho um carinho, porque eu lembro que você me comprou para fazer esse cartaz, a arte do cartaz, demorou um bocado, e aí por baixo da bronca eu fiz rápido esse cartaz que eu tenho guardado até hoje. Então, assim, como é que é esse formato da festa? Porque depois a gente teve um boom, né, isso no Rio de Janeiro, em outros lugares. Isso. Mas como é que é o formato, qual é o propósito, né, dessa festa, né, nessa época, assim, é no ano, qual foi o primeiro ano? 2005. 2005. 2005. Então, a proposta é essa, é trazer uma festa, onde as pessoas possam aí curtir o que a gente escutava nos anos 80, que hoje em dia, rádio só na internet, né, e essa festa a gente põe, geralmente, uma banda, tocando só nos 80, pode até dar uma, ali, um, tocar alguma coisinha nos anos 70, e alguma coisinha de 90, mas... Não é uma coisa... É, radical, é só 80, né. Dogmática, né, só pode tocar nos anos 80, só pode... Mas a gente, assim, 90% é só nos 80 mesmo que faz questão disso, né, e a gente faz a divulgação pela internet, né, pelas redes sociais, e as pessoas ajudam com venda de ingressos, preço bem acessível, bem barato mesmo, e não fazemos questão, assim, de colocar outdoor, nada disso, só mesmo uma festa entre amigos, e por isso tá durando tanto tempo, né, são 13 aí, 13 pra 14 anos. Dando uma pequena pausa, tá conversando com o Nino, vamos estar um pouco de música aqui, da galera da Baixada Fluminense, na rádio Roquete Pinto 94FM. E agora, a vez que vem, em novembro, vai ter uma outra edição da festa, quando é que vai ser, onde é que vai ser? Sim, é a 17ª edição da festa dos anos 80. Ela será realizada no Espaço Fama, em Comenda do Soares, ou o Morro Agudo, né, as pessoas chamam tudo de Morro Agudo, né. Eu falo Comendador Soares pra estação de trem. Dia 10 de novembro, no Espaço Fama, estaremos com uma banda chamada FX, de Belfor Roxo, tá tocando com a gente também, e esperamos todos lá. Isso é uma festa bem bacana, esse ano não deu pra fazer em abril, então só novembro e os ingressos de antecipados, né, e tudo mais. Vai ser bem legal. E como é que o pessoal faz pra te achar, pra conseguir os ingressos? Qual o dê esse eletrônico? Então, a gente geralmente divulga bastante no Facebook, né, Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas qual o nome que a gente procura lá no Face? Evaldo Nino. Evaldo Nino. Evaldo Nino. Vai achar o evento e vai achar... Vai achar o evento, cria uma página de evento, né, sempre publicando as fotos lá, nos eventos passados, a gente publica a foto e tal, e vai estar em ênfase lá no Facebook. Festa dos Anos 80, Evaldo Nino. É isso aí, a gente conversou com o Nino, nosso amigo Evaldo, aqui pela Rádio Roquete Pinto, e vamos chutar mais um pouquinho de música aí da Baixada Fluminense. Evaldo Nino. Evaldo Nino. Evaldo Nino.